Então, bora mais uma horinha de subtração Subtração Mino ainda é maior, subtraindo é menor E nosso resultado é diferença Vamos começar O exercício 4 Verdadeiro ou falso? O que? Ele vai afirmar Sendo 7 menos 3 é igual a 4 Responda Vamos ver 7 menos 3 é igual a 4 Beleza É uma operação matemática de subtração Check Item b, o sinal que indica Subtração É assim Se você não sabe, essa barra é divisão 3 barra 5 Não é 3 barra 5 Pode ser assim de ladinho Ou pode ser assim na vertical Ou na horizontal, beleza? Então não, é falso, por quê? Porque o que vai indicar que é a subtração É o tracinho ali, pelo menos Item c, 7 e 3 São chamados de subtração Eu vou adivinhar o anterior Está o nosso diminuindo Subtraindo o nosso resto Então é falso Entendeu? O número 7 O número 7 aqui É chamado de subtraindo na operação Subtraindo é o que fica embaixo Então é falso E como que o 7 chama Diminuendo Beleza? Item e A operação matemática é chamada de menos Não, menos seria o sinal A operação chama subtração Pega aquela garra E tira a hora Tchiqui Bora para o teste Item exercício número 5 Verdadeiro ou falso Verdadeiro ou falso Responda Item A 6 menos 3 É igual a 6 menos 3 Dá 3 3 menos 6 Dá menos 3 Porque se você deve 6 Você só pagou 3 Ainda você deve 3 Então é falso isso aqui Não é verdade Beleza? Item B Se Caso 12 é igual a 22 menos 10 Ele só enverteu a ordem Vamos ver 22 menos 10 é 12 Perfeito Esquece Tá certo Então 10 menos 22 é 12 É menos 12 Então é falso Beleza? Aqui Não dá 12 Dá menos 12 Se você deve menos 22 E pagou só 10 Ainda você deve 12 9 menos 3 Menos 2 É 4 Aqui você tá devendo 3 e menos 2 Tá devendo menos 5 9 menos 5 É 4 5, 6, 7, 8, 9 Perfeito Isso é verdadeiro Aí o D Lembra que quando tem parênteses Você tem que começar pelo parênteses Então a gente tem que fazer isso aqui primeiro 9 menos 3 3, 4, 5, 6, 7 Ou tira 3 9, 8, 7, 6 Então isso aqui dá 6 6 menos 2 dá 4 Perfeito Isso aqui é verdadeiro E o nosso E Lembra? A gente tem que começar com parênteses Então Olha que legal Dentro do parênteses O menos não tá Então a gente tem que fazer 3 positivo 5 menos 2 Isso daqui Vai dar 1 E agora vai dar 9 menos 1 9 menos 1 dá 8 Não dá 4 Então é falso Hum, interessante E tem F Agora o parênteses tá aqui Ó Ah é É o que a gente fez aqui Isso daqui vai dar 4 E isso daqui é o que a gente acabou de fazer aqui Né? Isso daqui vai dar 8 4 é igual a 8? Não, é diferente Isso aqui é um signo diferente Então é falso Por quê? Porque ele tá afirmando que é igual? Não, não é igual Então é falso Entende a subtração de elementos de números Do conjunto naturais Resulta em um elemento do conjunto naturais Ah, vamos ver Vamos testar Pega lá Fica conjuntos naturais 0 1 2 3 E aí vai pro certo Muito bem Então tem que pôr os 3 pontinhos Porque é infinito Vamos lá A subtração de elementos de conjuntos naturais Então pega qualquer Vamos testar Resulta em outro conjunto Vamos pegar 4 menos 3 Vai dar 1 Opa, beleza Agora pega 4 menos 5 4 é dos naturais? 5 é dos conjuntos naturais? É Aqui ó Menos é da subtração Você pegar um elemento daqui E outro elemento daqui Não vai dar Dos números naturais Por quê? Porque deu menos 1 Menos 1 não pertence aos conjuntos naturais Então é Falso Lembra então É pegar um número dos conjuntos naturais E subtrair outro O menos É da subtração Legal? Então pega aquela galentinha na larinha Dá um check Qualquer dúvida Deixa nos comentários E bora 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 E tem 6 E tem 6 E tem 6 E que isso já está arriscado Calma Se você já percebeu A gente foi estudar as propriedades Mesmo quando a gente estudou lá da adição A gente descobriu A partir de um exercício assim A gente descobriu as propriedades da adição E agora a gente vai descobrir Confirmar Que não existe essas propriedades As ordens dos elementos Não alteram o produto Ela altera sim A gente acabou de confirmar aqui Se você Aqui ó Desculpa Essa aqui primeira Essa daqui Alterou A gente alterou E mudou totalmente O resultado Então Por isso Que ela Isso aqui Seria comutativa lá na adição Mas aqui Não é O zero é um elemento neutro da subtração? Ele é até um elemento neutro Vai Se a gente pegar 5 menos zero Vai dar 5 Mas Não é esse o foco Da 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 Daqui Até porque Se você põe zero Menos cinco Já deu diferente Ele fica negativo Por isso Que ele não é considerado Um elemento neutro Lá na adição Se você inverter a ordem também 5 mais zero Ou zero Mais cinco O resultado Dá cinco Então pra ele ser um elemento É Neutro Terei que fazer a mesma coisa Cinco menos dois Ou Cinco menos zero E zero menos cinco Muda totalmente Aqui é cinco E aqui é menos cinco Por isso Que ele também Não é um elemento neutro E tem C Na subtração de dois Ou mais números Naturais O valor do Do Resto Ou seja O resultado final Será sempre um número natural A gente Olhou aqui No item G Que não É possível Cinco menos Quatro menos cinco Vai dar negativo Então também não é E a última Também não vai ser Vamos ver O que é na subtração Dos três números É esse daqui É o último Aí esse daqui É esse daqui Que a gente fez Vou apagar esse aqui Pra confundir Então esse daqui É o nosso último item Lá na subtração De três ou mais números Naturais Pode se associar Lembra? Associar aqui Aqui e ali E o resultado Não se altera? Ele se altera sim Beleza Então A gente Destrinchar um pouco De subtração A gente ainda vai fazer Mais exercícios Bom Isso dá Demais Tchau